A Nilson começou a fumar aos 15 anos de idade. Influenciado pelos amigos e pelos familiares fumantes, usava 30 cigarros por dia e em pouco tempo sentiu na pele os problemas causados pelo vício. Falta de ar, dor nas costas, foi a diferença física mesmo, né? Perdi bastante do meu rendimento físico. Hoje ele tem 31 e está sem fumar há 4 meses. Foi no Ciames Pedro Ludovico, onde trabalha, que encontrou ajuda num grupo de apoio para pessoas que querem parar de fumar. Tudo no grupo me ajudou. Os profissionais, todos sempre me dando orientações. O remédio foi imprescindível. Está totalmente diferente a minha qualidade de vida. Respiro melhor, já consigo praticar esporte de novo. Está bem melhor a minha vida. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no ano passado, aqui em Goiânia, 20 grupos do Programa de Controle ao Tabagismo reuniram 340 pessoas. 230 terminaram o tratamento. 124 deixaram de fumar definitivamente. Para participar do programa, basta deixar o nome e o telefone na recepção do Ciames. O tratamento é feito com um medicamento à base de nicotina, em forma de adesivo, e que começa com uma dose maior e vai reduzindo até que o paciente não sinta mais vontade de fumar. Além disso, uma equipe formada por médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas acompanha o grupo. Passa pela consulta médica, passa pela consulta com o odontólogo, ele passa pela abordagem interdisciplinar e multiprofissional, do farmacêutico, o assistente social também faz um acompanhamento muito próximo, junto com a enfermagem. Então é um acompanhamento de vários profissionais, no intuito de dar todo o suporte necessário para essa pessoa cessar de fumar. De 2006 a 2016, o número de fumantes no Brasil caiu 35%, mas ainda existem cerca de 22 milhões de pessoas que fumam no país. Sete milhões de pessoas morrem por ano por causa do uso do cigarro ou simplesmente por estarem expostas à fumaça que ele produz. Homens representam mais da metade das mortes. O programa dura cerca de dois meses. No Ciames, Pedro Ludovico acontece depois das seis da tarde para atender pessoas que trabalham durante o dia. Os resultados são sempre positivos. Nós temos muitos relatos nesses dez anos de pessoas que voltam à unidade, que ganharam qualidade de vida, né? Se sentem bem. Até uma esposa de um desses usuários nossos, do programa do tabagismo, ela veio dizer que o marido está mais cheiroso, né? Que ele não está mais com cheiro do cigarro. Melhorou até a autoestima do relacionamento dos dois. Vamos lá. Obrigado.